Viver Bem, oferecimento Clínica Neodonto, show de prêmios Nordestão, um ano inteiro de muita emoção e 300 prêmios pra você. E Clínica Regina Jales, Dermatologia e Estética. Bom dia, mais uma manhã de sábado, hoje é 8 de abril de 2017, o Viver Bem entra no ar. O seu programa de saúde, beleza e qualidade de vida. Hoje tá tendo aulão lá na Academia Baritec, dando início aí às nossas comemorações dos 15 anos do Viver Bem. Mas podem aguardar que durante o ano inteiro terão vários eventos e eu quero você participando com a gente. Confira agora tudo o que a gente preparou para esse programa de hoje. No programa de hoje vamos falar sobre a utilização do laser em tratamento de rejuvenescimento facial com a dermatologista Regina Jales. Na entrevista com a nutricionista Línea Lins, vamos falar sobre essa polêmica que envolve o uso do óleo de coco. Acompanhamos um curso para profissionais de educação física e fisioterapia na Drive Treinamento Especializado. E vamos falar também sobre a importância da natação infantil para a prevenção de afogamentos. E vamos começar o programa falando sobre beleza e rejuvenescimento. Toda mulher, todo homem gosta desse assunto, não é? E a partir de hoje nós temos uma nova parceira aqui no Viver Bem, que é a dermatologista Regina Jales. E o primeiro tema da reportagem com a doutora Regina Jales será a utilização do laser em tratamentos de rejuvenescimento. Manchas, rugas, cicatrizes de acne, flacidez. Esses são alguns dos problemas que surgem na pele com o passar dos anos. A boa notícia é que a dermatologia não para de evoluir no quesito rejuvenescimento. E hoje é possível prevenir e tratar esses problemas com os mais variados recursos, que vão de simples cosméticos aos mais avançados tipos de laser. A gente faz muito toxina botulínica, que é o botox, que tem suas indicações para as rugas dinâmicas de expressão. Já quando começam a surgir as rugas mais estáticas, como os sucos, por exemplo, que o pessoal chama de bigode chinês, a gente trata com preenchimento. Então hoje a dermatologia é muito integrada. A gente faz planos de rejuvenescimento para o paciente, que o paciente precisa. Precisa de um pouco de botox, um pouco de preenchimento e um laser para ficar com a pele mais bonita, mais clara, mais viciosa. Apesar de ser uma tecnologia relativamente nova, a doutora Regina Jales diz que a utilização do laser veio para ficar. Existem várias opções no mercado e será depois de uma avaliação que o dermatologista vai indicar o melhor tipo de tratamento para o paciente. A gente vai escolher o laser de acordo com o que o paciente apresenta. Então existe, por exemplo, lasers ablativos, são aqueles que ferem mais a pele. O exemplo clássico é o laser de CO2 fracionado, que eu particularmente gosto muito, porque ele faz um rejuvenescimento muito bacana e melhora muito cicatrizes de acne, estingula o colágeno também. Mas a gente precisa ter uma indicação para o CO2 fracionado. Um tipo de laser que vem sendo bastante procurado por aqui é o Acroma QS. Ele não é ablativo e pode ser utilizado para promover o rejuvenescimento em todos os tipos de pele. Então esse é indicado para um paciente mais jovem, mas que já quer se preocupar em prevenir o envelhecimento, que quer ter uma pele mais firme, mais clara, mais uniforme e com poros mais fechados. Esse que a gente mostrou, ele faz o protocolo conhecido como laser toning ou protocolo pele de pêssego. A gente pode fazer ele por seis a oito sessões semanais. Então o paciente vem e toda semana ele vem aplicar o seu laser num período de seis a oito sessões. Já o CO2 fracionado, que eu havia comentado antes, é diferente. A gente faz uma aplicação hoje, o paciente sai daqui muito mais vermelhinho, mais inchado e a reaplicação desse CO2 fracionado é mensal. Sendo indicado com as três sessões apenas é o suficiente. Doutora Regina Jales deixa claro que apesar de toda essa tecnologia, a rotina diária de cuidados com a pele deve ser mantida. O filtro solar, acho que é o beabá da dermatologia, tem que ser um costume diário, o paciente precisa aplicar toda manhã quando acorda, de preferência reaplicar à tarde. A gente precisa ter os cuidados diários, então usar uma vitamina C, usar um derivado de um ácido, usar um antioxidante, tanto tópico quanto oral. Hoje em dia a gente auxilia o tratamento, otimiza essa resposta, oferecendo também antioxidantes via oral. E aproveitando que eu fui lá ao consultório da doutora Regina Jales, não posso perder a oportunidade, né? Tinha uma pergunta aqui que foi enviada pelo Fábio Santos de Estremóis. Ele quer saber sobre o uso da finasterina para a calvície. Quer saber se essa medicação causa impotência sexual. Fábio, a doutora Regina Jales vai responder essa dúvida para você. Oi, Fábio, bom dia. Então, na verdade, essa sua dúvida é totalmente pertinente. Existem, sim, os relatos e comprovação científica de que a finasterina pode, eventualmente, causar disfunções sexuais, como, por exemplo, diminuição de libido, impotência, alteração, inclusive, do sêmen. Então, mas isso é raro, tá? Mas é importante que o paciente saiba que toda medicação deve ser acompanhada por um médico, dermatologista, para que não tenha de minimizar os efeitos adversos possíveis. E você, tem alguma dúvida, quer que a gente vá em busca de um profissional para esclarecê-la? Manda lá para o nosso WhatsApp, nesse número que está passando aqui no vídeo, 849-9134-6154. Manda sua pergunta, pode ser de texto, pode ser de áudio, pode ser de vídeo também, né? As pessoas que mandam o vídeo, vocês já conferiram aí nos programas anteriores, e a gente utiliza o vídeo, sim. Eu só peço para que, quando vocês forem gravar, coloquem o celular assim, na horizontal, porque a imagem fica melhor para a gente usar aqui na TV. Agora eu vou para um rápido intervalo, não saia daí, é rapidinho. No próximo bloco, vamos falar sobre óleo de coco com a nutricionista Lilian Liz. O Viver Bem volta já! E o óleo de coco, que é um alimento saudável, muito prescrito pelas nutricionistas, recebeu aí todos os holofotes recentemente, com a publicação da Associação Brasileira de Nutrologia, falando que ele não é recomendado para o emagrecimento, que aumenta o colesterol, e isso gerou-se muitas dúvidas, muitas polêmicas sobre esse assunto, e nada melhor que conversar com quem entende sobre o assunto, para a gente falar sobre o óleo de coco na dieta. A doutora Lilian Liz, nutricionista, está aqui com a gente. Lilian, e aí? O óleo de coco pode ou não ser consumido? Essa pergunta que está todo mundo fazendo. Você olha na sua dieta, tem lá a prescrição do óleo de coco pela nutricionista, e está todo mundo com medo. Eu devo ou não tomar? Então, gente, como tudo na vida da gente, nem 8 nem 80. Então, acho que o bom senso é bem interessante nessa questão do consumo do óleo de coco. O que seria um bom senso? O óleo de coco, prescrito pela sua nutricionista, dentro de um contexto de uma alimentação saudável, você vai estar conseguindo extrair dele os benefícios. Porque o óleo de coco é uma gordura saturada, o coco, porém, a gordura saturada, ela vai ser ruim para o organismo quando ela for associada a um carboidrato de alta carga glicêmica, a um carboidrato refinado. E aí, o que é que aconteceu que esses estudos polemizaram tanto? Depois que a gente descobre que algo faz bem e emagrece, a gente começa a botar aquele algo em tudo, né? Então, foi óleo de coco no macarrão, óleo de coco no pão, óleo de coco para fazer arroz branco, óleo de coco, enfim. Enfim, maquiar para achar que aquele alimento estava ficando mais saudável. Exato. E aí, aquela gordura que é saturada junto com o carboidrato de alto índice glicêmico foi uma bomba para o seu fígado. Então, ele pode sim estar contribuindo para o aumento do colesterol, para a esteatose hepática e outras patologias, e não está contribuindo para o emagrecimento. Mas, quando ele é usado num contexto de uma alimentação saudável, junto a carboidratos de baixa carga glicêmica, ou isolado, como no café, ou junto com fibra, uma refeição rica em fibra, então ele vai ter, sim, um efeito benéfico. Muito usado hoje em dia o óleo de coco, ou TCM, que é a gordura do coco, triglicerídeo de cadeia média, como um pré-treino para dar energia, para favorecer o emagrecimento. E isso eu continuo achando super adequado. Por quê? Porque o TCM é uma gordura de rápida queima, não eleva sua insulina no pré-treino, e aí você teria a energia vinda da gordura, e a insulina baixinha iria estar favorecendo a queima de gordura corporal. Então, assim, dentro da dieta, quem está com a sua dieta prescrita pode consumir sem medo, com certeza, sem medo, e pensando que se eu resolver embarcar no meu plano alimentar, é ele que eu vou seguir. A gente não pode, por exemplo, sair da dieta e levar junto o óleo de coco, só ele. A gente tem que estar inserida naquele contexto de alimentação, estou mudando meus hábitos. e ele está dentro desse contexto de mudança. Lília, quando o óleo de coco veio à tona, essa questão do ponto de fumaça, que é muito mais alto que o azeite, que outro óleo, e as pessoas passaram a usar muito para cozinhar qualquer alimento. Não é indicado o óleo de coco na cozinha? Então, eu continuaria usando o azeite. Por quê? O azeite, ele é rico em ômega 3, então, assim, o ponto de fumaça dele também é muito alto. Então, você perde um pouco do ômega 3, mas ainda resta, você não perde totalmente. Então, eu acho, na cozinha, eu prefiro usar o azeite, sim. Tem muitas dúvidas também relacionadas à maneira que o óleo de coco se apresenta. Tem que ser o óleo de coco extra virgem? Tem óleo de coco sem sabor? Tem cápsula? Como escolher aí o melhor produto? Então, eu jamais usaria um óleo de coco com extração caseira, porque um óleo, para ser preservado as propriedades dele, ele tem que ser prensado a frio. Em casa, a gente não tem como fazer isso, né? Então, eu acho que outra coisa que tem que ter bastante cuidado é isso, porque uma vez que óleo de coco faz bem, está todo mundo por aí produzindo óleo de coco em casa. Então, não. Eu consumiria um óleo de coco extra virgem, certo? Que vai ter um grau de pureza maior, vai ter uma preservação das vitaminas também ali naquele processo, e extra virgem e orgânico. E com relação à dose diária, tem uma quantidade máxima que a pessoa pode tomar? Ou mínima para fazer o efeito? Então, aí eu acho que vale muito do plano alimentar que você está utilizando, né? De repente, numa dieta hipercalórica, normocalórica, eu usaria uma colher de sopa, duas, mas de um plano alimentar mais reduzido para o emagrecimento mesmo, um pouquinho, uma colher de chá, meia colher de sopa, já é o suficiente para fornecer energia. O ideal é conversar com o nutricionista. Eu digo muito, quem está me ligando, quem está com dúvida, ligue para o seu nutricionista, que ela é a melhor pessoa para esclarecer isso, né? É, porque assim como todos os nutrientes que a gente consome, eles vão ser, assim, vão ajudar o seu corpo a chegar no seu objetivo mais rápido, se eles forem calculados e específicos para você, né? Não adianta a gente chegar em casa e seguir a dieta do marido, por exemplo, que aí ele vai se beneficiar e de repente eu não, né? Lilian, chegaram muitas perguntas, muitas a gente já respondeu, então vou só mandar um beijo aqui para o Gabriel Braga, que ele quer saber se pode produzir o óleo de coco em casa. Então, você já falou que não é recomendado. Só reforça aí, por que não? Então, em vez de ele produzir o óleo de coco, uma coisa maravilhosa para ser usada também como pré-treino, de fácil acesso, é o coco. Você vai pegar o coco seco, né? Que é muito fácil você tirar da casquinha, você pega, compra ele, parte. Eu geralmente já peço no supermercado para vir partido, para ter certeza que não comprei coco estragado, coloco no meu congelador. No outro dia eu tiro, ele congelado vai direto para o forno, aquecido. Fica em média 12 a 15 minutos. Quando você tirar do forno, que você virar, ele já cai a casca separada da carne. Você corta aquela carne em cubinho e usa aquilo ali como pré-treino. Então, você está usando a gordura do coco, mas você não precisou extrair o óleo, você está usando a fibra junto. E isso é muito bom também. Tem outra pergunta aqui da Larissa Nunes. Ela quer saber com que alimentos o óleo de coco pode ser utilizado. Pois é, eu usaria o óleo de coco puro, ou no café, ou usaria também junto com fibra ou carboidratos de baixo índice glicêmico. Por exemplo, uma banana semi-madura, quase verdosa. Você corta ela no meio e põe para assar 15 minutinhos. Quando você tirar, você põe um fio de óleo de coco, pica nela e usa ela como pré-treino. Você vai estar usando um carboidrato, mas um carboidrato de baixo índice glicêmico, porque a banana estava verdosa. E quanto mais verdosa, maior a quantidade de fibra. Então, foi excelente. Tem só mais uma pergunta aqui do Marcos Brito, que é de Maceió. Ele quer saber se é possível substituir o óleo de coco por outro alimento, já que está sendo tão polemizado aí. Então, a gente chegou a falar do coco seco, que seria excelente também como pré-treino. E das castanhas, né? As oleaginosas, a caixão do Pará, a caixão do caju, amêndo, 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 amêndo. Também no pré-treino? Sim, sim. Não deixa de ser uma gordura, né? Não iria estar elevando a insulina. O abacate também seria excelente. Você amassar o abacate, comer ele com canela, entendeu? Seria legal. A gente tem, eu sou muito a favor. A gente vê no Instagram, nessas mídias, pessoas fazendo tanta loucura, assim, com o alimento. Loucura no sentido de que combinações, às vezes, que a gente não sabe nem se fica bom ou se fica ruim. Eu acho que na nutrição, eu, pelo menos, eu gosto muito de unir o que faz bem ao que é gostoso. Porque eu acho que pra virar hábito e pra ser do nosso dia a dia, tem que ter prazer, né? Então, eu não vou, assim, colocar o café, o óleo de coco no café só porque tá na moda. Será que isso ficou legal pra mim? Eu tô aceitando isso bem? Treinei, treinei bem, foi legal? Entendeu? Então, eu acho que tem que existir esse prazer. Talvez, alguns vão encontrar mais comendo o coco seco, né? Como pré-treino. Outros, o óleo de coco no café seria mais prático e mais adequado. Então, eu acho que é importante a gente pensar dessa forma. Eu acho que pro óleo de coco, pra qualquer alimento, o bom senso, né? Tudo demais faz mal. Com certeza. E é uma ponte de gordura saturada, o coco. Então, não pode exagero. Mas que pode estar na sua dieta, pode. Que será bem-vindo, será. Quando usado de forma adequada. Com a forma adequada, junto com fibra e com carboidrato de baixo índice glicêmico. Dá uns exemplos aí de alimentos que tem fibra e tem carboidrato de baixo índice glicêmico. Então, eu falei da questão da fruta verdosa, sem estar tão madura. A banana, né? A banana, eu achei uma dica bacana. Primeiro que faz muito parte do nosso hábito, né? A banana. E ela, mesmo estando verdosa, quando você coloca no forno, ela fica mais docinha, né? Então, fica com um paladar bem bom. Eu faço isso aqui em casa, a banana assada. E carboidrato de baixo índice glicêmico, batata doce, inhame. Seria eles também? Legal. Muito ótimo. Muito obrigada, Lília. Acho que dirou o peso aí das costas de muita gente. Ah, espero. Estava com o outro e consumiu o olho de coco. Obrigada. Seja sempre bem-vinda aqui ao Viver Bem. Obrigada a vocês, adorei. E agora a gente vai para o Rápido Intervalo. Não saia daí, já já tem mais Viver Bem. Todos nós sabemos que a prática regular de atividade física é muito importante para a saúde. Movimentar o corpo é um santo remédio para muitos problemas. Mas para isso, o exercício precisa ser prescrito na dose certa e com orientação adequada. E os profissionais estão cada vez mais empenhados em reciclar seus conhecimentos e aprender mais para oferecer o melhor serviço aos seus clientes, aos seus pacientes. Nós acompanhamos essa semana um desses treinamentos que é oferecido pela Drive Treinamento Especializado. Muita gente reunida para aprender mais sobre avaliação física e prescrição de exercício. Comandada pelos profissionais de educação física André Dantas e Vinícius Cárdenas, a Drive Treinamento Integrado está no mercado há pouco mais de um ano e vem se destacando pela proposta diferenciada. É um centro de treinamento integrado, performance e reabilitação de movimento. Eles também oferecem cursos de capacitação para profissionais de educação física e fisioterapeutas. A graduação é o pontapé inicial e muitas lacunas ficam abertas na graduação. E através dessa nossa metodologia, a gente tem percebido que os profissionais de educação física e até mesmo fisioterapeutas estão abrindo um pouco mais a mente para essa questão de movimento. E saber que essa ferramenta pode ajudar muitas pessoas a saírem de um quadro de dor, a saírem de uma intervenção cirúrgica. O curso Drive de Treinamento Integrado da Avaliação à Intervenção Prática é dividido em três módulos e até hoje já capacitou mais de 100 profissionais aqui no Estado. No módulo 1, a gente fala bastante sobre a parte de avaliação do movimento, de mapear o aluno, entender quais são as limitações dele, alguns desníveis que ele tem, sejam musculares, articulares, e em cima disso, montar a prescrição do cliente. No módulo 2, a gente entra na parte de performance esportiva, parte de movimentos de rotação e anti-rotação, preparar o movimento para trabalhos de rotação. Às vezes a gente coloca o aluno para saltar numa caixa ou saltar de uma caixa no chão. Será que ele sabe saltar? Ele sabe aterrissar? Ele está preparado para isso? O que é que vem antes? Antes de saltar, eu prefiro ir para a posição contrária e agachar. Se o meu agachamento é pobre, o meu salto vai ser pobre. Então, está toda essa conectividade no módulo 2. E no módulo 3, a gente vem com o surgimento dessas lesões que ocorrem no dia a dia. Facite plantar, lesões de joelho, de quadril, de coluna, de ombro. A gente entender as lesões, tentar descobrir qual é a causa dela e fazer intervenções em movimento. Apenas mudar o movimento, abrir o espaçamento. Porque quando você faz movimento e não no lugar onde tem lesão, se aumentam os nutrientes naquela região, se aumenta o fluxo sanguinilar. Isso, o processo de cicatrização e de reabilitação é muito maior do que você deixar o braço parado. Essa turma que está participando do módulo 3 é composta por profissionais de educação física, fisioterapeutas e estudantes das duas áreas. Depois de cada conteúdo teórico, eles realizam a parte prática, analisando o caso proposto, trocando opiniões, definindo a conduta que será aplicada em cada caso e praticando os exercícios. De tudo que você ouvir e ver, e você conseguir vivenciar, para você ter noção, você foi lá, fez um exercício, qual a intensidade, qual a dificuldade que aquele teve, para eu ter o feedback e para poder passar para o meu cliente? A metodologia que eles utilizam é muito interessante, pois a gente vê a teoria e pratica bastante. Estou adorando a visão dos meninos, de tratar, no caso deles, o aluno, no meu caso, o paciente, com o movimento. Então, chegam pessoas com patologias para ele, não só as pessoas querendo ganhar hipertrofia ou emagrecimento, mas as pessoas que chegam com algumas lesões ou saindo do quadro de lesão e conseguem fazer uma manutenção com eles. Então, para mim, além de aumentar o leque de possibilidade de exercícios, como alguns exercícios funcionais, como rever vários conceitos de patologia, de funcionalidade dessas estruturas, para trabalhar com o aluno, com o paciente. A gente trabalha com algo que está em constante modificação, em constante atualização. Então, a gente precisa ter, acompanhar essa evolução da área. E quando a gente trabalha e a gente vê casos diferentes, a gente precisa ir em busca de soluções para aqueles casos que a gente vai achando dos nossos clientes, dos nossos alunos. E a gente pensar de forma muito racional, muito cartesiana, como a gente costuma dizer, pensar simplesmente em um trabalho de força, fica um pouquinho aquém do que a gente pode fazer em relação ao movimento. Em maio, a gente vai ter novamente o módulo 1 e módulo 2, certo? Em junho, o módulo 3 novamente. Aí a gente fecha o calendário do primeiro semestre. Em julho, para um pouquinho, volta em agosto novamente o calendário. Módulo 1, módulo 2 e módulo 3, certo? Quem quiser participar, para se inscrever, entra no site da Drive, certo? A gente está colocando sempre as divulgações. Pode ser no Instagram, arroba Drive Treinamento, ou no Facebook, Drive Treinamento Integrado. Entra lá, a gente está sempre divulgando, tem sempre as informações lá dos cursos, os valores, as datas e as inscrições sempre aqui na Drive. E vamos continuar falando sobre atividade física, sobre a importância de movimentar o corpo. Eu fui até o Pinguim de Gente falar sobre a importância da natação para a prevenção dos afogamentos. Lá na escola, a modalidade faz parte da grade curricular desde o nível 1 e as crianças aprendem através do método Gustavo Borges. Parece uma grande brincadeira, mas é assim que aos poucos eles vão se familiarizando com a água para aprender a nadar. A natação faz parte da grade curricular do Pinguim de Gente desde o nível 1. São duas aulas por semana com 30 minutos de duração, comandadas por professores graduados e auxiliares que dão total assistência aos alunos, o que garante mais conforto e tranquilidade aos pais que não precisam entrar na água com a criança, como ocorre em outras aulas de natação. Desde o ano passado, o Pinguim de Gente adotou a metodologia Gustavo Borges e vem colhendo ótimos resultados. Dentro dessa rotina de aula, eles têm a forma lúdica de aprendizagem dele com o método de planejamento que eles passam para a gente, com eficiência no trabalho do planejamento, onde eles entram, fazem atividade de acordo com aquela semana. Você vê a evolução enorme dele, você vê a agilidade mais rápida, a coordenação de braços e pernas mais rápida, a questão da respiração acaba sendo melhor, ele consegue ter o bloqueio maior da respiração, e tem uma evolução muito grande mesmo, com a sistemática das aulas. Dentro da metodologia Gustavo Borges, um incentivo a mais, a touca vai mudando de cor, de acordo com a evolução dos alunos. Essa turminha que está na piscina é do nível 3, e nem precisa de muito tempo para perceber que eles já evoluíram bastante. Eu adoro nadar, até nadar na natação. O que você já aprendeu na piscina aí? Então, mergulho. Eu gosto de nadar. Você já aprendeu a nadar com 3 anos? É. E você gosta mais de que na natação? De nadar e de mergulhar. E se você cair na piscina, você vai se afogar ou você vai sair nadando? Vou sair nadando. A certeza da Ana Luíza tem explicação. Aqui eles participam da Semana Segura, realizada para promover a prevenção de afogamentos, que são tão comuns entre as crianças. A gente tem o mundo do Nordeste, tem muitas praias, muitos lagos, rios, açudes, piscinas, casas de praia, né? Então, realmente, essa questão da segurança é muito importante. Que a criança consegue, dentro da água, fazer essa segurança no dia que ele vem com roupa de casa, e aí ele cai na piscina e vê como ele consegue sobreviver na hora de segurar 10 segundos, atravessar até uma parte de segurança, um decúbito roçal, um decúbito ventral. Ele vai se deslocando até ter essa segurança no meu líquido. Ele coloca essa Semana Segura como um complemento da aula, né? Ele faz essa extensão da sala de aula. Então, nesse período, é só sobre segurança aquática. E o programa de hoje está terminando, mas você pode continuar ligadinho na gente através das nossas redes sociais. Tem o nosso canal no YouTube. E olha só, sabe aquela pessoa que não assistiu o programa hoje? Avisa pra ela que amanhã, 7h30 da manhã, no domingo, aqui na Band, tem Viver Bem. Mais uma vez, esse programa que você assistiu hoje vai passar mais uma vez amanhã. Muito obrigada por sua audiência, muito obrigada por todas as mensagens que a gente está recebendo pelo WhatsApp. São muitas mensagens, então assim, a gente vai procurando os especialistas pra responder as dúvidas na medida do possível. Não desista, manda sua mensagem, manda seu recado que a gente interage com você sempre. Ótimo final de semana, aproveite aí pra curtir sua família, recarregar as baterias. E no próximo sábado, 9h da manhã, a gente se encontra mais uma vez aqui na Band. Espero você, afinal, viver bem é o que todo mundo quer. Viver Bem, oferecimento Clínica Neodonto, show de prêmios Nordestão, um ano inteiro de muita emoção e 300 prêmios pra você. E Clínica Regina Jales, Dermatologia e Estética.